Música Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, o número de denúncias de violência contra homossexuais no país quase triplicou no último ano. 310 homossexuais foram assassinados no Brasil no ano passado, por causa da opção sexual. E para alguns, não se trata de escolha, mas sim de doença. Os psicólogos do Brasil não concordam que homossexualidade seja uma doença e proíbem, inclusive, o tratamento, como prevê o projeto de lei. O Conselho Regional de Psicologia, ele entende como, de modo geral, um jeito de ser da pessoa. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso.